a gente tem carinho. A Droga Líder vem chegando com ótimas ofertas pra você, confira. A gente dá um jeitinho. Pantene Kit quatrocentos ML mais duzentos ML de trinta e cinco e cinquenta por apenas vinte e três reais. Sabonete íntimo Dermacid de vinte reais por quatorze e oitenta. Tem mais ainda na Droga Líder. Talco Johnson's Baby duzentos gramas de treze reais por apenas onze reais. Tintura Colestom de vinte e um e e cinquenta por apenas dezessete e cinquenta. Tintura em média de trinta reais por vinte e dois e cinquenta. Droga Líder cobrindo qualquer oferta em perfumaria e medicamentos. Droga Líder. Lojas na Avenida JK em frente a rodoviária e na Avenida Belo Horizonte em frente à Praça do Santuário. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que Droga Líder trinta e quatro onze cinquenta e três zero zero e trinta e quatro onze vinte e dois setenta e três. Alô ouvintes aqui é o João Lucas e aqui é o Walter Filho e a gente também tá aqui na Rádio W A. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze trinta e seis cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua mensagens para todas as ocasiões. Ao vivo por WhatsApp ou gravado em CD. Reserve já a sua. Ligue trinta e quatro nove 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 sete vinte e cinco vinte e dois. Pone e WhatsApp. Jornalismo verdade com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã WA. Apresentação, o Elbert Andrade e Ariel de Castro. Agora já são horas e trinta e quatro minutos, oito e trinta e quatro. Jornal da Manhã, edição desta segunda-feira, dia vinte e sete de março, está começando aqui através da Rádio Web WA com transmissão para o portal WAMedia.com.br, os aplicativos, Rádios Net, Tune Rádio, aplicativo oficial da Rádio Web WA. A reportagem é de Ariel de Castro e o Elbert Andrade, apresentação hoje, excepcionalmente hoje com o Elbert Andrade, a direção geral, também o Elbert Andrade. Confira agora as notícias que são destaques para esta segunda-feira. Confira os destaques do Jornal da Manhã WA. Aconteceu nesse último domingo o leilão em prol a pai de Iturama. Confira as ocorrências policiais de Iturama e região com a sargento Glaucia. Em Frutal, polícia militar faz apreensão de drogas. Em Aparecida de Minas, polícia civil prende dois suspeitos por furto. Justiça. Juiz reconhece necessidade de aprimorar a justiça de pequenas causas em Minas Gerais. No esporte, confira os resultados dos principais campeonatos do Brasil. Essas e outras informações a partir de agora aqui no Jornal da Manhã da WA. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã, oferecimento. WA. Iturama tem o maior portal de notícias e entretenimento de toda região. WAMídia ponto com ponto BR. WAMídia ponto com ponto BR. Aconteceu? Aconteceu? Está na WA. E ainda ouça a melhor Rádio Web de Iturama. Rádio Web WA. Ouça no portal WAMídia ponto com ponto BR. Ou baixe o aplicativo no celular. Pesquise por Rádio Web WA. Rádio Web WA. Pesquise por Rádio Web WA. Fique bem informado no portal WAMídia ponto com ponto BR. Rádio WA. Rádio Indoor WA. É uma programação de rádio desenvolvida especialmente para uma empresa e que é veipulada no sistema de som instalado em seus estabelecimentos. Entre os benefícios de se ter uma rádio indoor, destacamos o uso da música para melhorar o ambiente na empresa, loja ou consultório. Aumento significativo da permanência do público dentro do seu estabelecimento. Incentivo a vendas através de campanhas promocionais. Contrate a Rádio Indoor WA. Zero operadora trinta e quatro ou trinta e quatro onze sessenta cincuenta e seis. Rádio Indoor é WA. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Muito bem, as informações aqui não param. Vamos chegando então primeiramente trazendo para você a previsão do tempo para a região sudeste brasileira para esta segunda-feira. Nesta segunda-feira a umidade fica mais elevada em Minas Gerais, no Espírito Santo e oeste paulista, que terão pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mas antes da chuva faz sol. O leste de São Paulo e o Rio de Janeiro ficam com tempo firme. O litoral dos dois estados terá um pouco mais de nebulosidade. A mínima prevista para São Paulo é de dezesseis graus e dezenove em Belo Horizonte. A máxima prevista para a vitória é de trinta e um graus. Trinta graus. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Oito horas e trinta e oito minutos, agora as informações aqui para a nossa região do Pontal do Triângulo Mineiro para hoje segunda-feira. Começo falando para você de carne e ninho, sol com muitas nuvens, durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima é de trinta e dois a mínima é vinte e cinco graus. Em Limeira do Oeste, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A máxima é trinta e quatro, a mínima é vinte e seis graus. Em União de Minas, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima é trinta e dois, a mínima é vinte e quatro graus. Em Iturama, hoje, segunda-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima é de trinta e dois graus, a mínima vinte e um. Em Honorópolis, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, a máxima de trinta e um, a mínima vinte e três graus. Em Campina Verde, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima é trinta e um graus e a mínima vinte e três graus. Em São Francisco de Sales, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima, trinta e três, a mínima vinte e dois graus. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Este é o seu Jornal da Manhã, da Rádio Web WA, na edição da sua segunda-feira, vinte e sete do mês de março de dois mil e dezessete, estamos aqui, dois mil e dezessete, estamos aqui no oferecimento do Triângulo Supermercado, açougue, feirinha, sessão de congelados, tá, pessoal? Tudo isso você encontra lá no Triângulo Supermercado, passe lá pra você conferir essas e outras promoções realmente maravilhosas, lembrando ainda que nós temos, eh, com a gente também recanto das águas, tenha saúde, beba água de qualidade do recanto das águas, tá? Isso mesmo, água levite, duro leve, venda de galões de vinte e também dez litros, fardos aí de, de água com e sem gás de quinhentos e dez ml, fardo de um litro e meio, suco de laranja e cítricos, recanto das águas, faça o seu pedido pelo WhatsApp nove nove meia nove cinco cinco oito sete quatro ou também pelo trinta e quatro onze cinco oito sete quatro, o atendimento lá, ó, é especial, né? De segunda a a sexta das sete e meia da manhã, às dezoito horas e aos sábados até às doze horas. Eliana e João, o nosso abraço, meus amigos, do recanto das águas. Oito horas quarenta e um minutos, oito e quarenta e um, chegando agora informações direto da Assembleia, vamos ao nosso boletim da Assembleia para esta segunda-feira. Notícias da Assembleia. Já estão definidos os deputados que ocuparão os cargos de líderes e vice-líderes partidários na Assembleia de Minas. No Legislativo Estadual, os parlamentares são indicados para os cargos de líder da maioria, da minoria, do governo, das bancadas e dos blocos. O papel do líder é fundamental no trabalho do parlamento. De acordo com o regimento interno, ele é o intermediário entre a bancada e os órgãos da Assembleia Legislativa. Os líderes devem demonstrar capacidade de articulação com as demais lideranças, representações partidárias, bancadas e blocos parlamentares, bem como o poder de negociação com a presidência do parlamento, a mesa e o colégio de líderes. O líder também define a pauta de votações e os eventos prioritários e indica aos membros dos partidos que irão compor as comissões permanentes, especiais e de inquérito. O líder do governo é o deputado Durval Ângelo do PT, que indicou cinco vice-líderes, Fábio Cheren do PSD, Bosco do PT do B, o petista Cristiano Silveira, Gustavo Santana do PR, Dirceu Ribeiro do PHS. Também foram escolhidos os líderes da maioria e da minoria. Segundo o regimento interno da casa, a maioria é a bancada ou o bloco parlamentar com o maior número de membros. Quem irá liderar a maioria é o deputado Tadeu Martins Leite do PMDB. A minoria tem número inferior de parlamentares e posição contrária a maioria em relação ao governo. O deputado Gustavo Valadares do PSDB é o titular. Para a atual sessão legislativa também já foram formalizados os três blocos, que são o agrupamento de partidos com uma liderança comum e que devem ter no mínimo de dezesseis deputados. O bloco compromisso com Minas Gerais reúne parlamentares que se declaram independentes. O líder é o deputado Agostinho Patrus Filho do PV. O bloco verdade e coerência é formado por partidos de oposição com liderança do deputado Gustavo Correia do Democratas e os vice-líderes Dilson Melo do PTB e do PSDB. Os deputados Tito Torres, Bonifácio Mourão, João Leite e Luiz Humberto Carneiro. O bloco Minas Melhor com as legendas governistas é liderado pelo deputado André Quintão do PT. Os vice-líderes são doutor Jean Freire do PT, Arnaldo Silva do PR, Rosângela Reis do PROS e Celinho do Cintrocel do PC do B. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula de Ribeiro. Agora já são oito horas, mais quarenta e quatro minutos, oito e quarenta e quatro. Juiz reconhece necessidade de aprimorar a justiça de pequenas causas em Minas Gerais. A reportagem é de Mônica Miranda. Para conciliar, julgar e executar pequenas causas com maior rapidez, o Juizado Especial não conseguiu ainda a confiança total dos consumidores. Uma pesquisa feita pelo site Justiça Seja Feita mostrou que quarenta e três por cento das pessoas ouvidas já tiveram até vontade de dar entrada em uma ação no Juizado Especial, mas não o fizeram porque acreditam que a justiça é lenta, a lentidão do sistema. Em Belo Horizonte, são três Juizados Especiais que atendem sete mil quatrocentas e dez ações de conciliação. A decoradora Cristiane Brito, por exemplo, aguarda por uma resposta da justiça a sua demanda. Apesar de estar aguardando há quase quatro meses, ela acredita que esteja dentro do período certo para ser atendida. Eu pela terceira vez eu tô aqui que eu comprei um fogão, veio com defeito, já tive audiência, não tiver não acordo nenhum e agora estou aqui porque eu comprei uma máquina Brastemp nova, apaguei a vista, deu defeito, não me deram solução há mais de dois meses e há quatro meses eu tô na audiência aqui. Por que? Você acha que tá demorando muito? Eu acho que sim, que tá demorando demais e eu tenho problema de saúde, não posso lavar roupa na, mexer com nada na mão e tive que esperar quatro meses, tô aqui hoje pra ver a solução. Mas você acredita no juizado? Ou acredita mas tá achando que poderia ser mais rápido? Eu acho que poderia ser mais rápido e pela minha segunda audiência agora que pelo fogão é máquina, eu não fiquei satisfeita com o acordo que fizeram comigo, eu acho que eles estão fazendo a parte só deles, não tão olhando o consumidor. O doutor Francisco Ricardo Salles Costa é o coordenador dos juizados especiais de Belo Horizonte. Ele informou que existe neste momento um aumento da demanda, muitas pessoas procurando pela justiça, apesar do número e da pesquisa indicar que muitos acham a justiça lenta e por isso não procuram. O juiz também reconhece a necessidade de mais instrumentos para agilizar o atendimento ao público num tempo mais hábil. É preciso compreender também que nós trabalhamos com um volume de demanda muito grande, muito expressivo. Nós tivemos no ano passado as juizadas noventa e nove mil ações mais ou menos aqui no juizado especial. Fizemos cinquenta e oito mil audiências de conciliação. Há uma grande preocupação nossa com essa questão da celeridade. Aliás, o juizado especial deve se caracterizar por prestar uma jurisdição mais rápida. Por isso nós fazemos algumas ações exatamente para alavancar esses processos e fizemos no ano passado um mutirão de audiências noturnas que nós chamamos de corujão. Temos aprazado agora para abril mais dois mutirões onde vamos concentrar um número maior de audiências de conciliação. O prazo que nós temos não é o ideal, eu confesso a senhora. Mas nós estamos fazendo audiência de conciliação na média no prazo que o CNJ exige, que é de três meses. Então o cidadão aterma o seu pedido ou o advogado distribui a sua ação e com o prazo de até três meses ele está presente aqui no nosso setor pra fazer a sua audiência de conciliação. Nós começamos com o doutor Francisco Ricardo Salles Costa, coordenador dos juizados especiais de Belo Horizonte. Repórter Mônica Miranda. Obrigado Mônica pelas informações, agora já são oito horas mais quarenta e oito minutos, movimentos sociais vão às ruas em apoio a Lava Jato. Repórter Césio Passos traz a informação. Palavras de ordem como Fora Corruptos, Viva Sérgio Moro e em defesa da Operação Lava Jato, manifestantes voltaram à esplanada dos ministérios em Brasília na manhã deste domingo. No ato, pessoas vestidas de camisas amarelas da seleção e com bandeiras do Brasil faziam reivindicações diversas. Eu estou aqui por causa de todos esses motivos aqui expostos nas faixas contra a corrupção, a favor da Lava Jato. Buscaram a mudança para o país, de acabar com esse privilégio, de forma privilegiada. Porque a república acabou, monarquia parlamentar, sistema que funciona em todos os países com maior IDH do mundo. O ato foi organizado por movimentos como Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre MBL, Vocação Patriótica, Limpa Brasil, entre outros. Juliana Dias, integrante do Vem Pra Rua e organizadora do ato, disse que a pauta central do protesto foi o fim da corrupção. Nossas pautas principais são continuando sempre o apoio à Lava Jato, apoio restrito, defesa, ela está sendo ameaçada, fim do foro privilegiado. O movimento também protestou contra a lista fechada para as eleições, o aumento do fundo partidário e anistia ao Caixa 2. O Vem Pra Rua preferiu não opinar sobre a reforma da Previdência e trabalhista em tramitação no Congresso. O grupo não apoia a saída do presidente Michel Temer. No final da manifestação, foram levantadas lápides com fotos de políticos como Renan Calheiros, Collor, Eunício Oliveira, Rodrigo Maia, Aécio Neves, Dilma e Lula. O movimento Vem Pra Rua chamou atos em outras 130 cidades do Brasil. Segundo a organização, cerca de 5 mil pessoas estiveram no ato próximo ao Congresso Nacional. A Polícia Militar registrou menos de 600 pessoas. De Brasília e Jéssica. E agora uma boa notícia. China, Egito e Chile voltam a importar carne brasileira. Vamos à reportagem de Carina Costa. China, Egito e Chile anunciaram nesse fim de semana o fim da restrição à carne brasileira e a retomada da importação. Os três países retiraram a suspensão total à importação da carne, mas a reabertura não vale para os 21 frigoríficos investigados pela operação Carne Fraca da Polícia Federal. A retomada veio após o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil prestar todos os esclarecimentos solicitados pelos governos estrangeiros. Em nota, o presidente da República, Michel Temer, agradeceu ao governo chinês pela reabertura e disse que este é um gesto de reconhecimento da confiabilidade do sistema de defesa agropecuária brasileiro. Temer afirmou ainda estar confiante de que o posicionamento do país asiático também deva estimular outros países compradores de carne brasileira a seguirem o mesmo exemplo. Pelo menos 19 países e a União Europeia suspenderam total ou parcialmente as importações de carnes brasileiras após o anúncio da operação Carne Fraca. De Brasília, Cariane Costa. Ainda a repórter Cariane Costa traz mais uma informação. O ProUni abre inscrições para bolsas remanescentes nesta segunda feira. Vamos à matéria. Começam a partir desta segunda-feira as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. Até o dia 5 de abril podem se inscrever aqueles alunos que não estão matriculados na instituição de ensino. Para aqueles estudantes que já estão matriculados, o prazo até o dia 5 de maio. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter realizado o Enem a partir da edição de 2010 e ter obtido a nota igual ou acima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Professores da rede pública de educação básica, integrantes do quadro permanente da instituição, também podem participar da seleção. O ProUni é um programa de bolsas de estudo integral e parcial para estudantes de cursos de graduação. Mais informações no site mec.gov.br. De Brasília, Lista do Trabalho Escravo volta a ser atualizado após determinação da Justiça. Reportagem é de Lucas, por Deus, Leão. Após três anos, o governo volta a divulgar a lista suja do trabalho escravo. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a lista com os empregadores autuados por manter trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Para divulgar a lista, foram quase três anos de disputa judicial entre o governo e o Ministério Público do Trabalho. A listagem tem o nome de sessenta e oito empregadores flagrados por fiscais, submetendo empregados a condições degradantes de trabalho. De dois mil e onze até o final do ano passado, quinhentas e três pessoas estavam nesta situação. O número é referente somente aos casos em que houve decisão pela punição aos empregadores sem mais possibilidade de recurso. A maior parte das irregularidades foram cometidas em fazendas, quarenta e cinco no total. Também foram encontrados trabalhadores em situação de escravidão nos setores da construção civil, da produção de carvão e extração de madeiras. Em dois mil e quatorze, o cadastro do trabalho escravo deixou de ser atualizado, depois que o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar a pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Em maio do ano passado, a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Supremo, revogou essa medida. Mesmo assim, a lista não voltou a ser publicada pelo Ministério do Trabalho. Já em janeiro deste ano, nova liminar determinava a publicação da lista no prazo de trinta dias. Mas a AGU, Advocacia Geral da União, recorreu e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Filho, acatou o pedido e a relação continuou suspensa. Até que no último dia catorze, o ministro Rubens Bresciani, do TST, derrubou a liminar de Ives Gandra e a lista foi publicada. Com informações da Agência Brasil, de Brasília. Lucas, por Deus, não é um? Vamos agora ao comentário de Alexandre Garcia, são cinco pras nove. Alexandre Garcia fala hoje sobre a rejeição do Supremo ao pedido de Lula para sair da décima terceira vara de Curitiba. Alexandre, bom dia. Rejeitou por unanimidade o pedido de Lula de sair da décima terceira vara federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula argumentou que Moro teria usurpado a competência do Supremo. O Supremo disse que não e aprovou por unanimidade uma decisão do ministro relator Luiz Edson Fachin. conclusão, Lula é de Moro. E a quinta turma do Supremo também negou habeas corpus para Eduardo Cunha, que tá preso, sob Moro, tá preso lá em Curitiba. Preso pra não esconder dinheiro, pra não obstruir a justiça, não movimentar ainda os seus seguidores, para esconder provas. Por falar nisso, no Rio, o Ministério Público diz que sabe que ainda tem muito dinheiro de Sérgio Cabral escondido. Fizeram as contas, aplicando cinco por cento que ele costuma receber em todas as obras de seu mandato como governador, estão faltando cento e cinquenta milhões de reais, né? O Ministério Público quer saber onde está isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho após o intervalo, informações que chegaram agora aqui na redação do portal WMídia, deputado federal Aelton Freitas sofre acidente próximo a frutal. Daqui a pouquinho nós iremos trazer essa informação aos amigos internautas aqui da WA. Ainda hoje você vai acompanhar também as entrevistas feitas pelo repórter Ariel de Castro ontem, aonde aconteceu, né? O leilão em prol da PAI em Iturama. Vamos ouvir o vereador Carlito, vamos ouvir também o Tião Tiago, o Tibiu e ainda o presidente da PAI, né? De Iturama. Todas essas e outras informações ainda hoje aqui no nosso Jornal da Manhã, na sua Rádio Web WA. Jornal da Manhã, volta já! A Rádio Indoor WA é uma programação de rádio desenvolvida especialmente para uma empresa e que é veiculada no sistema de som instalado em seus estabelecimentos. Entre os benefícios de se ter uma rádio indoor, destacamos o uso da música para melhorar o ambiente na empresa, loja ou consultório. Aumento significativo da permanência do público dentro do seu estabelecimento. Incentivo a vendas através de campanhas promocionais. Contrate a Rádio Indoor WA. Zero operadora trinta e quatro, trinta e quatro onze, sessenta e cinquenta e seis. Rádio Indoor EWA. Dois minutos e faltando apenas, né? Para as nove horas da manhã, esse é o nosso Jornal da Manhã, trazendo sempre as informações e aqui nós temos o oferecimento especial, sabe de quem? Do Recanto das Águas. Tenha saúde, beba você e sua família, água de qualidade, né? Do Recanto das Águas. Lá você encontra água levinte, hidroleve, venda de galões aí de vinte e dez litros, fardos de água com e sem gás de quinhentos e dez ml, fardo de um litro e meio, suco de laranja e citros, Recanto das Águas, faça o seu pedido também pelo WhatsApp, nove 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 cinco cinco oito sete quatro ou também no trinta e quatro onze cinco oito setenta e quatro. Olha, Triângulo Supermercado também está com a gente, açougue, feirinha, sessão de congelados, uma completa variedade de produtos pra você e ainda você concorre uma moto zero quilômetro. Isso mesmo, sorteio dia catorze de maio, promoção compra premiada, gente, variedade em ovos e páscoa também você vai encontrar diretamente lá do Triângulo Supermercado. Passe lá pra você conferir toda a variedade nós temos em ovos de páscoa lá do Triângulo Supermercado. Agora oito e cinquenta e nove. Vocês estão vindo na Rádio MWA, Jornal da Manhã. Você não deixa garrafas de água sanitária ao alcance dos seus filhos. Então por que deixar garrafas pets estampadas na chuva? Você não deixa o seu avô morrer afogado na piscina. Então por que deixar a larva da dengue nascer nela? Você não deixa o pneu do seu carro ficar careca. Então por que deixá-la no quintal acumulando água? Você não planta flor carnívora da Guatemala comedora de jabaliz. Então por que você deixa a água parada no vaso da sua samambaia? Você já cansou de ouvir o que tem que ser feito. Então quando vai começar a agir? Bem, o problema é todo nosso. O café tijucano traz na marca o respeito pela terra, tradição que se põe à mesa, uma história de amor, de quem sabe tirar da natureza o sabor e a pureza numa bebida que se desperta paixões com muito sabor. Café tijucano, a venda nos principais supermercados supermercados e medicérias do Triângulo Mineiro e Sudoeste Goiano. A Farmaz é a única farmácia da cidade com atendimento vinte e quatro horas todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Na Farmaz você encontra medicamentos de alta qualidade e farmacêuticos altamente qualificados para melhor atendê-lo. Parcelamos suas compras em até seis vezes no cartão. Promoções todos os dias em medicamentos e perfumaria. Disque Farmaz trinta e quatro quinze trinta e quatro quinze ou nove 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 meia meia trinta e quatro quinze. Entrega grátis até a meia noite todos os dias. Avenida Campina Verde mil cento e sessenta Centro. Jornal da Manhã W. Sabe aquela sujeira interna do teto do seu carro? Sofá, colchões, tapetes, sujeira no interior do capacete, banco de couro. Não se preocupe, os seus problemas agora acabaram. E Torama tem Correia Vaptivupti. Trabalhando com lavagem a seco e lavagem ecológica. Não perca oportunidade de conhecer Correia Vaptivupti. Na Avenida José Jacobi de Menezes, o mil trezentos e quarenta e cinco no bairro Morumbi. Uma novidade que você vai adorar. Correia Vaptivupti. Fones e WhatsApp nove nove sete sete dois trinta e quatro trinta e dois ou nove nove oito nove dois nove oito zero quatro. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã Rádio Web W. Agora já são nove horas e dois minutos nove e dois aqui no Jornal da Manhã da sua Rádio Web W. Há sempre a notícia em primeira mão pra você. Olha acaba de chegar aqui em nossa redação a informação de um acidente né? Envolvendo aí o deputado federal o Aelton Frentas de acordo com a polícia. Esse incidente aconteceu ali na MGC a MGC dois cinco cinco KM três ali chegando na cidade de Frutal né? No entrocamento ali com a LMG setecentos e trinta e dois ali no anel viário segundo informações aí eh o condutor né? Do Corolla Aelton Frentas ao fazer então ali a manobra para a esquerda né? Para acessar então a LMG setecentos e trinta e dois né? Veio ele chocar então lateralmente com um outro veículo né? Que trata-se aí de um veículo Gol tá? Um veículo Gol eh de cor preta né? Um veículo Gol de cor preta eh que seguia aí o mesmo sentido ou seja esse veículo estava vindo atrás do 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 carro do deputado e assim que ele fez a manobra né? Pra acessar a outra rodovia ali que é um trocamento não é um trevo veio então ali a se chocar o veículo que vinha eh atrás dele chocou lateralmente portanto teve apenas em danos materiais nos dois veículos né? O outro veículo tá conduzido pelo senhor Ivan portanto somente danos em materiais nesse nesse acidente né? Envolvendo aí eh o deputado federal Aelton Freitas o fato aconteceu segundo aqui informações na noite de ontem tá? Segundo aqui a polícia esse fato aconteceu na noite de ontem daqui a pouquinho nós iremos aí postar em nosso portal de notícias o w a mídia ponto com ponto BR mais informações mais detalhes deste fato que aconteceu envolvendo aí o deputado federal da nossa cidade Aelton Freitas. Nove horas mais quatro minutos agora nove quatro aconteceu no dia de ontem lá no Tater Sound leilões eh do parque de exposições o o leilão em em prol a Pai de Iturama vamos trazer aqui as reportagens. Jornal da Manhã W a oportunidade nós conversamos aí com vereador Carlito que estava presente no leilão e falou da importância da instituição eh para a cidade de Iturama vamos aqui a matéria com Bom dia a todos os ouvintes olha eh mais uma satisfação tá aqui nesse grande evento que que a Pai tá fazendo somos inclusive doadores de uma bezerra também um evento que parece que subestimaram acho que acharam que ia ser pequeno e tem muita gente né? A importância da Pai pra Iturama é uma coisa imensurável né? São pessoas especiais tanto as que se recorrem a a Pai quanto as que trabalham lá. É um trabalho eh de necessidade pra sociedade como um todo né? A Pai eh não tem fins lucrativos então vive de doações. Os vereadores sempre empenhados para ajudar a Pai eh todo mês ou por ano como é que funciona a relação entre câmara de vereadores e a Pai? A nossa relação é mais jurídica a gente sempre provoca o prefeito a mandar projetos de interesse da Pai pra lá e só esse ano já foram dois e nós votamos por unanimidade. Então tudo aquilo que eh a respeito de receita quem tem que mandar é o prefeito e tudo que ele mandar a gente vai aprovar. Esse leilão em prol a a entidade tem também um apoio da câmara não tem? Tem tem o apoio da câmara e dos vereadores eh como eu disse eu sou sou um dos doadores e cada um tá fazendo a sua parte né? Eh a câmara municipal tá sempre atuante naquilo que é necessidade da população e a gente tá presente e pressionando as autoridades pra que ajude entidades como a Pai que é de uma necessidade imensurável como eu já falei. Muito obrigado vereador e boa sorte aí nesse ano de dois mil dezessete. Amém a todos. Também na oportunidade nós conversamos com o vereador Tião Tiago que falou da preocupação do legislativo né? Com a Pai de Turama. Vamos aí a matéria. Bom dia meu amigo, bom dia aos ouvintes de Turama. A importância é muito grande, né? Nós que estamos na frente do legislativo, somos parceiros do executivo, do prefeito e parceiro de todas as cidades de Turama. É hoje especialmente a Pai que é questão da da dos especiais. Nós vamos aqui hoje colaborando, eu sou doador também hoje uma vizinha e em todos os segmentos que precisar nós somos parceiros. Em todos em todos os segmentos, em todas as cidades, nós estamos aqui pra ajudar, entendeu? Eu acho que é de muita importância a Pai, cuidar das pessoas especiais, entendeu? É um grande legado, é de muita importância e nós do legislativo juntamente com toda a comunidade, nós estamos empenhando, somos parceiros. Quero parabenizar aqui hoje os organizadores desse leilão aqui, que é o do Dorivan com a sua equipe, a toda a população de Turama e região que está aqui presente, parabenizá-lo pelo a estadia estar aqui com alguns com a gente e saber que está realizando um grande leilão. E se Deus quiser vai ter grandes frutos e vai dar muito benefício para as cidades, sempre estar atendendo esses especiais com o maior carinho que eu tenho certeza. Obrigado, em meio à crise, um leilão desse porte para ajudar a Pai bem a calhar. Na hora, você vai ver que hoje, o passado animais aqui, uma crise que está vendendo bem vendido, sabendo que não é o preço, mas é de tamanha importância a gente vê essas crianças especiais, a comunidade está aqui, talvez pagando duas vezes mais para realmente fazer sua contribuição. Às vezes, quem não deu a vizê, está comprando do ano novamente, então, realmente, mexe com a sociedade. É de grande importância, eu quero parabenizar toda a comissão e todo o pessoal, o povo, o público está aqui presente. E vocês também da imprensa, que está participando, parabéns a vocês também. Leandro, muito obrigado e boa sorte aí nesse fim de 2017. Obrigado a vocês, Deus quiser, estamos mais juntos para ajudar a cidade de Turama. Obrigado. Também na ocasião, o repórter Ariel ouviu o Tibiu, que faz parte da diretoria, falou sobre o sucesso deste evento. Vamos à matéria. Em nome do presidente Dorivan, né, somos diretores da APAI lá, e estamos fazendo o quarto leilão realizado aqui no Parque de Exposições, é o quarto ano que estamos fazendo, essa diretoria nova que entrou aqui no meio de janeiro, e o sucesso está aí, você está vendo aí mais de mil pessoas no almoço aqui, e logo após o almoço, ao meio-dia, vamos começar o grande leilão, com aproximadamente 100 cabeças de gado aqui, e várias prendas também. Então, para nós, é uma satisfação imensa ver a população de Turama empenhada, né, ordeira, ajudando a nossa APAI de Turama aqui. Como é que está a situação da APAI hoje? É, devido a essa crise, crise, a gente fala, crise federal, estadual, municipal, e também chega na APAI, ela reflete na APAI. E, na outras gestões, as gestões estão passadas também da prefeitura, é, não sei o motivo, mas faltou algumas subvenções, algum dinheiro, né, para repassar. Então, a situação da APAI hoje não é, assim, tranquila em relação a financeiramente, é, até atrasou um mês os funcionários aí, mas decorrente da gestão passada, não da gestão, da prefeitura, que atrasou algumas subvenções. Mas, com o leilão, é para isso, é para esses dinheiros reservos aí, para necessitar, né, né, na hora que precisa. Tiveu, a população tem como ajudar também, além do leilão? Com certeza, a população faz uma visita para nós na APAI lá, estamos lá com mais de 160 alunos, crianças especiais, né, que necessitam muito de nossa ajuda. E você que quer conhecer a APAI, passa na nossa APAI aqui nas 400 casas aqui, né, que você vai ver a situação que está lá, mas situação boa. Os alunos são muito bem tratados, professores excelentes, né, a turma da fisioterapia, também assistentes sociais, então, isso aí é primordial, mas, é, sem a verba, sem dinheiro, é difícil fazer as coisas. Mas, com esse leilão, com certeza, né, vai consagrar e vai, nessas demandas vão ser aceitas também. Tiveu, muito obrigado pelas informações e boa iniciativa, parabéns e boa sorte nessa caminhada junto com a APAI. A gente sempre fala, né, estamos aqui para ajudar, somos voluntários também, mas temos doadores, patrocinadores, apoiadores também, com certeza, a você da imprensa também, e esse leilão não se realizaria. Então, vamos agradecer todo mundo, né, e o sucesso do leilão vem aí, com força total, vamos resolver a situação na APAI, com certeza. Na oportunidade, também, nós ouvimos o presidente da APAI, Dorivan, fez agradecimentos a todos que ajudaram nesse leilão. Vamos, a reportagem de Ariel de Castro, nove horas, onze minutos. Boa tarde, Uel, boa tarde aos ouvintes da Rádio Zabular, é, com satisfação, tá recebendo vocês aqui, nosso leilão, isso é uma satisfação muito grande, a gente tá fazendo parte aí, da, a frente da diretoria da APAI, a gente sabe que é uma causa nobre, uma causa muito justa, tem lá várias pessoas internas lá, que frequentam a nossa instituição, que muito precisa que a gente ajuda. Então, como eu quero dizer, isso é muito gratificante mesmo, de coração, que a gente tá fazendo isso aí, tem vários companheiros, diretores aí, a sociedade, o comércio em geral, os produtores de nossa região, todos empenhados. Queremos agradecer aí, todos, eh, os ouvintes aí da Rádio Zabular, aqueles que doaram, aqueles que vão comprar, aqueles que compraram, eh, que tão ajudando aí no, no manejo, ajudando aí todo o setor do leilão, pessoal do transporte, que fez o recolhimento das bezerras, as pisteiras, as cozinheiras, funcionário lá da APAI, de um modo geral, todas as pessoas, de coração mesmo, eh, e se Deus quiser, vai ser um sucesso o nosso leilão. Dorival, primeiro ano dessa nova diretoria, nova administração da APAI, qual foi a maior dificuldade que você encontrou até agora? No, ao, dizer pra você que não, não vou dizer pra você que é dificuldade, é um desafio. A gente já tem aí uma experiência de outros leilões, de outras entidades que a gente já participou, fez parte aí de diretoria, eh, em outros eventos, leilões beneficientes, aí em pró-hospital de Barretos, eh, a igreja, eh, Sagrado Coração, em Honorópolis, no qual eu sou de lá, faço parte, já ajudei vários lá. Então, eu digo pra você que não é dificuldade, é um desafio e isso é mais um, é um legado aí na vida da gente. Além do leilão, como é que a sociedade, a população pode ajudar a APAI? Pode estar ajudando, pode estar contribuindo, temos lá a secretaria que funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde, tá lá aberto, a pessoa queira doar, desde um, de um caixa de banana, uma caixa de laranja, é, um pacote de arroz, uma caixa de leite, é, um animal, uma galinha, um leitão, uma vaca, ou mesmo em dinheiro, aquelas pessoas do comércio aí que queiram fazer sua contribuição mensal, temos lá pessoas capacitadas pra tá fazendo a, a captação, fazendo recolhimento, ou se queiram fazer também depósito em conta corrente direta, temos lá as contas abertas, é, tudo coisa com seriedade, tudo coisa com responsabilidade. Muito obrigado, presidente Nourivar, e boa sorte aí com o leilão e também com a APAI. Se Deus quiser, eu que agradeço o presente de vocês e tá aqui nos, nos prestigiando e nos apoiando e se Deus quiser, vai ser um sucesso e com, com Deus na frente, tudo, tudo dá certo. Após o intervalo aqui no Jornal da Manhã, W.A. Daqui a pouquinho após o intervalo, as principais ocorrências da Polícia Militar de Iturama, ocorrências de Iturama região com a Sargento Glaucia. Ainda hoje, frutal, Polícia Militar faz apreensão de drogas em Aparecida de Minas. Polícia Civil prende dois suspeitos por furto e também informações do acidente envolvendo aí o deputado federal, a Elton Freitas, próximo à cidade de Frutal. Já já, essas outras notícias aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, volta já! Economia em suas compras é com o Triângulo Supermercado, que tem as melhores ofertas para você e agora com atendimento também aos domingos até às treze horas. Feirinha, açougue, padaria e a maior área de vendas com variedade preço baixo. É só no Triângulo Supermercado. Risque Triângulo, três, quatro, onze, dez, meia, zero, Avenida Jucapádua, número cem, Iturama. Triângulo, supermercado. Você está ouvindo na Rádio LWR, Jornal da Manhã. Quando for alugar som, data show, telão e boate, fale com a WA. A WA tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade. Faça agora mesmo o seu orçamento. Fones trinta e quatro, três, quatro, onze, sessenta, cinquenta e seis ou trinta e quatro, nove, 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 noventa e sete, vinte e cinco, vinte e dois. WhatsApp trinta e quatro, nove, um, dois, cinco, trinta e sete, cinquenta e cinco. Qualidade também sou? É com a WA. Jornal da Manhã, WA. Para o seu café da manhã ou da tarde, temos a melhor dica. Biscoitos caseiros Dona Amélia, preparados com muito amor e carinho. São deliciosos biscoitos, pão de queijo, bolachas de nata, bolos e variedades em quitandas. Faça agora a sua encomenda para o seu dia a dia, aniversários, casamentos e eventos em geral. É só ligar nove, nove meia, meia quatro, zero sete, trinta e cinco e falar com a Gelsa. Biscoitos caseiros Dona Amélia, Travessa Gardenia, número setenta e três, centro e turama. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web, WA. Nove horas mais dezessete minutos, as informações chegando pra você aqui na redação, na WA, daqui a pouquinho, informações aí do acidente envolvendo o deputado federal, Ailton Freitas, na noite de ontem, lá próxima Cidade Frutal, daqui a pouquinho, vamos trazer essa matéria pra você. Nove dezessete, as ocorrências da Polícia Militar de Iturama, eh com a Sargento Glaucia, que traz informações aí de toda a região também. Glaucia, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Agora pra vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região, nos dias vinte e dois e vinte e três de março. No dia vinte e dois de março, na Avenida Santa Rosa, no bairro São Miguel, segundo relato da vítima DRS, vinte e dois anos, teria ocorrido no dia vinte de março, o fato de que ela fez um contrato de empréstimo em seu e-mail pelo banco Banksold e foi determinado que ela fizesse um depósito no valor de trezentos e oitenta reais para algumas autenticações de documentos e a ela foi dito que ela receberia o empréstimo no valor de cinco mil reais, porém esse valor não foi depositado na conta da vítima. Ela fez contato telefônico para verificar o que havia ocorrido e foi dito a ela que ela deveria fazer um novo depósito, momento em que ela percebeu que havia caído em um golpe. Pessoal, nós orientamos a todos, fiquem atentos, tomem cuidado, se certifiquem a procedência da financeira a qual os senhores estão fazendo os contratos de empréstimos, tomem cuidado. Já na travessa Cisenando, Freitas, segundo informações da vítima, MSS, 20 anos, ele teve uma motocicleta CG 125 Fan, cor preta, placa NLV 0105 furtada. Ele disse que deixou a moto em frente à residência e cerca de uma hora depois, ele saiu e percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Queridos, tomem nota, trata-se de uma motocicleta CG 125 Fan, cor preta, placa NLV 0105. Caso tenham alguma informação, Finesa entrar em contato com a polícia militar. Em Carneirinho, segundo relato do solicitante BFM, 51 anos, ele é gerente de uma fazenda, ele notou, haviam sido furtadas quatro árvores arueira. Foram feitos alguns levantamentos, porém não se chegou à autoria do furto. Em Campina Verde, na rua Arantes, no Jovena de Oliveira, em razão de cumprimento de mandado de prisão, em desfavor do réu Jovanildo Nunes, foram realizados alguns rastreamentos. O autor foi localizado e conduzido preso. Já na avenida Prefeito Fradique Corrêa da Silva, na Alvorada, durante patrulhamento, foi abordado um veículo, um saveiro, placas HJC 7142, conduzido por Ademir Moreira, 45 anos. Após consulta no sistema informatizado, foi verificado o mandado de prisão em desfavor do condutor do veículo, o qual foi cumprido e o autor foi conduzido preso. Pessoal na rua Retirada Bonita, no Jovena de Oliveira, segundo relato, o solicitante de PMS, 66 anos, ele recebeu uma ligação, a qual dava conta de que a Igreja, a Assembleia de Deus, estava com a porta lateral semiaberta. Quando ele chegou ao local, ele percebeu que autores não identificados adentraram ao templo e furtaram uma TV 40 polegadas, marca NOC, um microfone e uma guitarra de cor vermelha com cor preta. Foram realizados levantamentos no intuito de localizar o autor, porém até o momento sem êxito. Uma ocorrência de tráfico de drogas na rua 46, no Gilmar Teixeira, em patrulhamento, a guarnição visualizou dois indivíduos, foi dado ordem para que os suspeitos se posicionassem para a busca pessoal, momento em que um dos militares presenciou o autor, YBB, 24 anos, arremessar algo sobre o telhado. Imediatamente, o militar solicitou a presença de uma testemunha para acompanhar as buscas. O militar subiu ao telhado e localizou o objeto arremessado sendo uma bucha de maconha. Com o autor, FCS, 21 anos, foi encontrado a quantia de R$ 90,00 em moeda corrente. Pelos envolvidos, a entrada dos policiais na residência, durante buscas, foi localizado buchas de maconha. O irmão de um dos envolvidos disse que esse entorpecente pertencia ao envolvido FCS. Frente aos fatos, os envolvidos foram conduzidos presos. No dia 23 de março, na zona rural de Iturama, segundo o relato do solicitante, DDR, 26 anos, ele trabalha em uma fazenda de propriedade da vítima, a AP, 77 anos, sendo que, ao amanhecer, ele deslocou até a sede da fazenda para os trabalhos de rotina, onde ele verificou que indivíduos não identificados arrombaram a porta da residência e furtaram um motor de popa e amarra, 15 HP, e o tanque de combustível do motor. Os autores deixaram rastros diferentes, sendo aparentemente um de tênis, outro de botina e um descalço. Também foi possível visualizar rastros de um veículo que veio dos ranchos à margem do Córrego Tronqueira, que adentrou ao pátio da fazenda e saiu sentido à cidade de Iturama. Diante o ocorrido, foi feito um registro para o conhecimento e as providências decorrentes. Pessoal, já na Avenida Juscelino Kubitschek, no Lielen, segundo informações da vítima, GOS, 33 anos, ela estacionou uma motocicleta, uma Honda CG Titan 150KS, cor prata, placa HED 4235, em frente a uma instituição de ensino, por volta das 19 horas. Quando ela saiu, por volta das 21 horas, ela percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Queridos, tomem nota, trata-se de uma motocicleta, uma Honda CG Titan 150KS, cor prata, placa HED 4235. Caso tenham alguma informação, o Fines vai entrar em contato com a Polícia Militar. Em Campina Verde, na rodovia BR 364, quilômetro 162, mediante levantamentos a respeito da compra de um veículo de origem duvidosa, a guarnição deslocou até uma fazenda local, onde o autor André Luiz, 39 anos, trabalha como caseiro. Durante o esclarecimento, em razão dessa compra, deste veículo, foi realizada a pesquisa no sistema informatizado e foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido e o autor foi conduzido preso. Queridos, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar, por hoje é só, tenham um bom dia, um forte abraço. Agora já são nove horas mais vinte e quatro minutos, nove e vinte e quatro, estamos aí com o nosso Jornal da Manhã, Jornalismo Verdade, trazendo sempre as principais notícias de Iturama e região. Vamos agora pra cidade de Frutal, Polícia Militar faz a apreensão de drogas. Segundo ex-sargento Wendel José da Silva, a sua equipe foi acionada assim que os policiais do serviço de inteligência tiveram evidências de que ocorria o tráfico no local. Vamos então aqui a essa reportagem. 17 horas, a Polícia Militar deslocou até a rua Bento Miguel, no bairro Flamboiã, numeral 36, onde foi feito um serviço de monitoramento através do serviço de inteligência da 4ª Companhia e nos informou que nesse local havia comercialização de drogas. Deslocamos para o local para fazer verificação. Durante a verificação a gente encontrou um pequeno tablete maconha e começamos a vistoria na residência, conseguimos achar aí aproximadamente um quilo de maconha, uma pedra de tamanho considerável de crack e papel alumínio para embalar as drogas, né? E aproximadamente aí 50 reais em notas esparsas do autor. Estariam em diversos lugares, né? Quintal, dentro da residência, encontramos drogas dentro da geladeira, encontramos drogas enterradas no quintal, né? São diversos locais que foram localizados. E as pessoas que o senhor conduziu? Foi só uma pessoa, né? Ele já tinha essa denúncia de tráfico de drogas há algum tempo, foi constatado aí encontrando essas provas materiais, então a gente fez a condução dele até a delegacia de polícia pelo crime de tráfico. Eles não colaboram, né? Geralmente eles falam que tem uma certa quantidade de droga para uso, que aí durante as vistorias a gente vai localizando, a gente percebe que realmente, até pela quantidade de droga que foi encontrada com ele, percebe que ele estava mesmo fazendo a comercialização. Quem é esse rapaz, sergento Andrew? Ele é conhecido pelo nome de Robson e o apelido de Robinho. É conhecido no meio? Sim, tem algumas passagens policiais. Foi tráfico também? Sim. E ele confessou se tinha mais alguém envolvido ou se ele comercializava naquele local? Não, ele guardou o direito constitucional dele para falar perante o delegado de polícia. Algo mais que o senhor encontrou no local? Foram três mudas na planta da maconha mesmo. Foram três mudas encontradas lá no fundo do quintal, que ele estava cultivando, né? Às vezes para ele até retirar essas folhas e fazer comercialização. Geralmente mudas ele vai ali multiplicar para de repente fazer uma pequena plantação e às vezes, né, retirar essas folhas para comercialização. Essas ervas já estavam grandinhas, sergento? Pequenas mudas, estavam pequenas. Nove horas e vinte e sete minutos, nove e vinte e sete. Aparecida de Minas. Polícia Civil prende dois suspeitos por furto. A Polícia Civil prendeu, no dia vinte e três, dois suspeitos de envolvimento em casos de furto de máquinas agrícolas e também de armas que aconteceram em propriedades rurais na região de Aparecida de Minas nos meses de dezembro de dois mil e dezessete e janeiro. Aliás, dois mil e dezesseis, né? Dezembro de dois mil e dezesseis e janeiro de dois mil e dezessete. A investigação e os levantamentos realizados pela Polícia Civil identificaram os suspeitos. Ambos moradores da cidade de Fronteira que foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Frutal. O delegado Murilo César Antônio Pereira, que coordenou aí as ações que resultaram na prisão dos dois suspeitos, comenta como foram os caos, né? Os caos e as prisões em entrevista concedida a repórter Fernanda Montavão. Vamos a essa matéria. Primeiramente, tomando conhecimento que havia ocorrido dois furtos, um no mês de dezembro e outro no mês de janeiro de dois mil e dezessete, em que primeiro eles levaram um trator e armas de fogo que guarneciam a sede da propriedade rural da vítima. Posteriormente, eles retornaram e furtaram outros materiais, inclusive roupas, né? Chegando a levar roupas que estavam dentro da casa dessa propriedade rural pertencente à vítima. A partir de então, a gente iniciou a investigação, com o apoio, inclusive, da vítima, que trouxe várias informações iniciais, que comunaram em elementos suficientes para nós pedirmos uma prisão preventiva e também a prisão temporária, inicialmente, depois da prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão nos domicílios dos suspeitos. O primeiro suspeito, o Gibran, ele foi encontrado na sexta-feira, agora passada, pela Polícia Civil de Fronteira, que nos prestou um apoio essencial, um apoio operacional, que resultou na prisão do Gibran. Então, ele foi preso na sexta-feira. E também, 11 de ontem, no dia 21, a Polícia Militar, depois da gente passar informações que o Carlos Eduardo estaria com o mandado e aberto, eles conseguiram localizá-lo e efetuar sua prisão. A Polícia Civil de Fronteira também realizou a busca, tendo localizado um celular que vai ser essencial para o deslinde da investigação. Eles são investigados em tese pela prática dos crimes de furto, de máquinas agrícolas e armas de fogo, e também a associação criminosa, tendo em vista que há um terceiro suspeito, ainda não completamente identificado, mas que, dentro em breve, nós conseguiremos identificar e que também teria participado desses furtos, como também outros que a gente está apurando e tem investigação em andamento. A Polícia Civil busca informações dessas máquinas que foram furtadas e também do armamento, e eu espero que, brevemente, a gente consiga apreender essas armas e também essa máquina agrícola que foi levada. Doutor Murilo, Gibran e Carlos Eduardo já foram ouvidos pela Polícia Civil? O que eles falam? Ambos foram ouvidos e negam a prática do crime, como era de se esperar, mas no inquérito, nos inquéritos, que são dois inquéritos, há elementos suficientes para que a gente já possa fazer um indiciamento, que vai acontecer na semana que vem. Você está ouvindo na Rádio NWR, Jornal da Manhã. Jornalismo, verdade, esse é o nosso Jornal da Manhã, que traz sempre a notícia em primeira mão para você e com exclusividade. Olha, deputado Ailton Freitas sofre acidente em viagem para Uberaba. O deputado federal Ailton Freitas se envolveu em um acidente de trânsito na noite de domingo 26. O fato aconteceu por volta das 21h20 na MGC 255 KM3, no entrocamento com a LMG 732 Anel Viário. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Estadual, o deputado viajava de Iturama para Uberaba, Minas Gerais, e em seu veículo Toyota Corolla de cor prata, e ao fazer uma manobra à esquerda para acessar a LMG 732, deixou de parar e observar o retrovisor, apenas reduziu a velocidade do carro. Dessa forma, ocorreu uma colisão lateral com um veículo VW Gol de cor preta, que vinha no mesmo sentido da via. Os dois veículos ficaram danificados, mas os condutores nada sofreram. Após o acidente, o próprio deputado se dirigiu à sede do terceiro pelotão rodoviário, onde narrou os fatos. Ele estava na companhia do condutor do veículo VW Gol, senhor IAF, que narrou não ter conseguido evitar a colisão. Portanto, teve esse fato, mas está tudo bem com o deputado, assim como os outros demais envolvidos aí neste acidente. Foi apenas aí, digamos assim, um esbarrão dos veículos. Um choque lateral ali, um pequeno choque lateral. Daqui a pouquinho, as imagens também desse acidente, o local desse acidente, tudo no portal de notícias, o WAMedia.com.br. Nove horas e três minutos, agora nove e três. Vamos a um breve intervalo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho, após o intervalo, algumas informações aqui do futebol, do nosso esporte, já já pra você. Aguenta aí. Jornal da Manhã, volta já. Vamos ensinar a você o remédio caseiro contra a dengue. Limpeza. Não deixe água parada, dentro dos pneus. Caixa d'água e lata, descampadas e limpeas. Garrafas e tachos, sempre de boca pra baixo. Não deixa a água passar, no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza. Eu digo ir e vir, viva na limpeza que não tem mosquito. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Anuncie na Rádio Web WA e portal WAMídia, ponto com ponto BR. Faça orçamento, nove 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 sete vinte e cinco vinte e dois. Rádio Web WA, aqui é bem melhor. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. A economia da dona de casa e do chefe de família é no Mini Mercado Pão Gostoso, na Rua Roma, noventa e cinco, no bairro Itália. Lá você encontra feirinha, padaria, secos e molhados. É um Mini Mercado completo, com a maior variedade pra você. E atenção, todos os domingos tem assados em geral. É isso mesmo, seu almoço de domingo será especial com os assados do Mini Mercado Pão Gostoso. Reserve já o seu assado, ligando para trinta e quatro quinze trinta e oito nove dois. Anote aí, trinta e quatro quinze trinta e oito nove dois. Mini Mercado Pão Gostoso, Rua Roma, noventa e cinco, bairro Itália. A Rede Nova Drogarias é... Jornal da Manhã WA. WA. Beba água de qualidade, beba água do Recanto das Águas. Onde você encontra galões de vinte e dez litros retornáveis e ainda galões de dez e cinco litros descartáveis. Garrafinha de um litro e meio de quinhentos ml com e sem gás. E o Recanto das Águas vem com novidade, oferecendo a você Guaramá Pet dois litros e ainda refrigerantes lata de trezentos ml. Uma super variedade de refrigerantes e ainda suporte para bebedouros. Recanto das Águas. Disque Águas, trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro. WhatsApp nove nove meia nove cinco nove um meia oito. Rua Ribeirão São Domingos, mil quinhentos e noventa e dois. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. As principais notícias... Muito bem, informações do esporte. Fala aqui do Palmeiras, Santos e São Paulo que tem quartas definidas. Falta aí o Corinthians, né? As quartas de final do Campeonato Paulista, viu gente? Estão praticamente definidas. Faltam a rodada para o fim da primeira fase que será disputada na quarta-feira. Apenas o Corinthians não sabe quem enfrentará no mata-mata, ida e volta a partir do próximo fim de semana. Olha, confere com a gente aqui uma prévia das quartas de final, tá? Olha, no grupo A, está o Corinthians que faz o segundo jogo em casa versus Botafogo ou Ituano. No grupo B, a Liniense versus São Paulo. Mandos indefinidos ainda. Grupo C, Palmeiras faz o segundo jogo em casa versus o Novo Horizontino. Grupo D, Santos versus Ponte Preta. Mandos ainda indefinidos, tá? O Botafogo e Ituano disputam a última vaga no mata-mata. O time de Ribeirão Preto precisa de um empate em casa contra a Ferroviária para garantir a vaga. A equipe de Itu tem que vencer o RB Brasil, também em casa, e torcer por derrota do Botafogo. Além de tirar aí uma diferença de quatro gols de saldo. São Paulo e Santos enfrentam Liniense e Ponte Preta nas quartas, respectivamente. Mas ainda sem mandos definidos. E o que acontecerá após a rodada de quarta-feira. O Palmeiras, já garantido aí na liderança geral, decide o mata-mata no Pacaembu contra o Novo Horizonte. Pelo regulamento, ter melhor campanha do que um adversário garante a vantagem de jogo. A segunda partida do mata-mata como mandante. Como a pontuação continua sendo acumulada ao longo das próximas fases, é necessário seguir com mais pontos para decidir também em casa, em uma eventual semifinal ou final. Na semifinal, o time mais bem colocado enfrenta o quarto e o segundo pega o terceiro. Dos dezesseis times da tabela, sete ainda lutam contra o rebaixamento. Caem dos dois últimos, né? Caem os dois últimos na classificação geral. Portanto, tá aí as informações falando aqui do Paulistão. Nove horas mais quarenta minutos, nove e quarenta. Jornal da Manhã vai terminando. A gente agradece mais uma vez a você pela companhia, pela audiência. Vamos trazer aqui a última informação do dia pra você. Está acontecendo nesse momento em Turama e a WA está na cobertura. A gente vai estar trazendo logo mais em nosso portal de notícias, wamedia.com.br, uma completa reportagem a respeito de uma manifestação das ruas e avenidas de Turama a respeito da reforma trabalhista. Manifestação feita por professores, alunos e também sociedade em comum. Então, a gente vai estar trazendo essa informação logo mais também aqui no Jornal da Manhã, da sua rádio web WA e ainda em nosso portal de notícias daqui a pouquinho, acessando aí wamedia.com.br. Lembrando que o nosso portal esteve, digamos assim, fora do ar, por dois ou três dias desse fim de semana, devido aí à migração do novo servidor para atender a demanda, assim, podemos dizer, dos nossos internautas. O servidor que a gente usava era um servidor menor, agora estamos com um servidor maior para que possa atender aí aos internautas. Naqueles momentos, tem que as notícias mais bombásticas, podemos dizer assim, o site funcionar sem ter a interrupção, sem travar, enfim, sem ficar demorando para carregar a notícia, né? Então, nós, devido a essa mudança de servidor, o portal WA Mídia esteve aí fora por algum período, mas agora está, graças a Deus, tudo 100%. Manda aqui meu abraço ao Lucas, que está aí sempre nos apoiando, desenvolvendo aí, ou desenvolveu, né, o aplicativo novo do portal de notícias wamedia.com.br. Nove horas, quarenta e dois minutos. Daniel de Castro, vem para comandar daqui a pouquinho também. Bom dia, WA. E a gente agradece a sua companhia. Eu volto ainda hoje às cinco da tarde, trazendo para você o programa Porteira WA. Um abraço a todos e até lá. Aqui é mais outono. Mix favorita e a hora. Mix favorita e a hora. Nove e quarenta e três. Anote aí, o seu almoço de hoje é na Mix favorita, onde você vai saborear um cardápio variado e a partir de dois e cinquenta e nove cada cem gramas. Isso mesmo, comida por quilo é na Mix favorita, por apenas dois e cinquenta e nove cada cem gramas. Seu almoço de hoje é na Mix favorita, Avenida Seis Irmãos, com Cidade do Prata. Fone trinta e quatro onze, sessenta e dois quarenta e quatro. Ampli confortável, o melhor atendimento da cidade. Economia em suas compras é com o Triângulo Supermercado, que tem as melhores ofertas para você. E agora, com atendimento também aos domingos, até às treze horas. Feirinha, açougue, padaria e a maior área de vendas com variedade e preço baixo. É só no Triângulo Supermercado. Disque Triângulo, três quatro onze dez meia zero, Avenida Jucapádua, número cem e Turama. Triângulo Supermercado. Alô, meu povo, aqui é o João Bosco e aqui é o Vinícius. Nós também estamos ligadinhos nessa rádio maravilhosa. É isso aí, um forte abraço a todos os ouvintes. Tamo junto, um abraço, tchau, tchau. Venha participar da campanha que é um show. Um verdadeiro show de prêmios. A cada trinta reais em compras, você ganha um cupom e concorre até a sete caminhões recheados de prêmios. Só na drogaria americana você paga o menor preço e ainda concorre a um show de prêmios. E tem mais, em compras acima de sessenta reais, você duplica a sua chance e ainda concorre a diversos prêmios instantâneos. É isso mesmo, raspou, ganhou, prêmios na hora. Corra e venha participar. Na drogaria americana, o seu sonho pode virar realidade. Drogaria americana, a rede de farmácia do seu jeito. WA, WA aprovado. WA. E Turama tem o maior portal de notícias e entretenimento de toda a região. WA-Media.com.br WA-Media.com.br Aconteceu? Aconteceu? Está na WA. E ainda ouça a melhor rádio web de Turama. Rádio web WA. Ouça no portal WA-Media.com.br Ou baixe o aplicativo no celular. Pesquise por rádio web WA. Pesquise por rádio web WA. Fique bem informado no portal WA-Media.com.br Rádio WA-Media.com.br Rádio WA-Media.com.br O que é que é todo online? Rádio WA-Media.com.br A Nacional Cossados tem pra você as melhores promoções pra você ficar na moda. Tênis, botas, sapatos, chinês.